Companheiros e companheiras, muito boa noite a todos e todas. Companheira, só um minutinho, vamos pedir para o pessoal não subir aqui. Primeiramente, eu queria agradecer e saudar a presença de todos os delegados e delegadas da nossa etapa estadual do Congresso Paulista. Eu quero cumprimentar todos os integrantes da mesa, agradecer antecipadamente, para a gente não fazer um ato tão longo, nós pedimos para que várias pessoas não usassem da palavra e eu queria muito agradecer a compreensão do deputado Alencar, representando os deputados estaduais da nossa bancada, o deputado Zaratini, que representa os deputados federais. Eles vão falar em outro momento do Congresso, agradecer todos os representantes de Movimento Popular, sindical, agradecer, saudar a presença de uma pessoa que precisa aqui hoje, não seu nome apenas, mas no nome de todas as mulheres, agredida que foi por uma sentença judicial, por ter acusado o estuprador, de ser estuprador, e foi condenada nessa semana, a nossa homenagem à ministra Eleonora Miniguti. A justiça brasileira é assim, condena Eleonora Miniguti a pagar e deixa o ator, agressor, estuprador, impune. Essa é a justiça brasileira que nós já conhecemos tão bem. Eu queria cumprimentar todos os integrantes da mesa, meu presidente nacional, Rui Falcão, cumprimentar o senador Glaise Hoffman, lutadora do impeachment contra o golpe, o senador Lindbergh, é um prazer tê-lo aqui também. Cumprimentar, cumprimentar o ex-prefeito Fernando Haddad, o Wagner Dacuti, uma saudação muito especial ao ex-presidente do Uruguai, Pepe Mujica. Dom Pepe, é um símbolo para a juventude brasileira, é um símbolo para a juventude latino-americana, é hoje no ano de 2017, provavelmente o que o Che Guevara foi nos anos 60 e 70, plantador de sonhos, estimulador da juventude, que desperta consciência no mundo inteiro. Muito obrigado pela sua presença, presidente Mujica. E saudar o nosso querido presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva. Dizer a você, Lula, dizer a você, Lula, que nos próximos dias, nós todos sabemos que você vai estar prestando um depoimento, mas quem vai estar sentado naquela cadeira é um cidadão de carne e osso, que tem RG, que tem história, mas quem vai estar sendo julgado é todos os militantes e todos aqueles que acreditam no Brasil mais justo. Por isso, nós vamos estar em Curitiba com você o tempo todo, porque você é a esperança de um Brasil melhor, de um Brasil novo. Quero também dizer a vocês que essa semana, apesar de toda conturbação, alguns momentos de alegria nos fazem acreditar na luta. E eu quero mandar uma saudação para um companheiro que não podendo estar aqui por limitação da justiça, e estar nos assistindo pela internet. Um abraço, companheiro José Dirceu de Oliveira e Silva. Eu espero... Eu espero que em pouco tempo, em pouco tempo, como disse o presidente nacional Rui Falcão, outros prisioneiros políticos, principalmente o Vacari, possa estar entre nós. Ele que comandou tantas assembleias na frente desse sindicato. Por isso, companheiros e companheiras, esse congresso é o momento dos 1.200 delegados do Estado de São Paulo, do Pontal do Parapanema até a Baixada Santista, da Divisa com Minas até o Vale do Ribeira, da Grande São Paulo, da Grande Campinas, da região de Sorocaba, de Rio Preto, de Prudente, todo mundo discutir o que deve ser o futuro desse partido. Se nós estamos aqui, é porque nós continuamos a acreditar que o PT continua sendo portador dos sonhos de uma vida melhor, de milhões de brasileiros e brasileiras que chegaram e que acreditam no nosso sonho. Por isso, companheiros e companheiras, desejo um bom congresso, o congresso a todos vocês, participem com afinco do nosso grupo, dos grupos de trabalho, e vamos fazer desse momento um momento de fortalecimento dessa ferramenta extraordinária de luta que é o Partido dos Trabalhadores. Declaro aberta a etapa paulista do 6º Congresso Nacional Marisa Letícia Lula da Silva. Bom congresso a todos!